olá 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 sejam bem vindos ao canal diesel e mais uma raridade acaba de chegar aqui estou de frente dessa belezura aqui ó f1000 xl ano 1988 caminhonete impecável super bem conservada motor mwm tá turbinada e com ar-condicionado vidros e travas elétricas tá alarme aí capacidade seis lugares possui manual de instruções enfim uma raridade que você confere aqui pelo canal diesel exclusividade vamos agora para a sequência das imagens e daqui a pouquinho no final já passa o valor ok seja bem vindo você está no canal diesel agora vamos ao valor ok vamos ao valor tá essa f1000 xl ano 1988 está sendo disponibilizada por 52 mil reais ok 52 mil reais este é o valor dessa f1000 modelo xl que você acaba de conferir aqui pelo canal diesel mais uma oferta especial que você acaba de conferir sejam bem vindos a você que vem chegando junto seja bem vindo ao canal diesel o tal o Transcrição e Legendas Pedro Negri